Olha o metrô, que chique, gente. Verdão. Agora, gente, eu vou dar uma volta neste lado de cada rua, vou pegar umas imagens daqui e depois eu vou lá achar o negócio para beber e vou também achar o ponto do ônibus lá. É ruim quando você chega no lugar e você não fica bem, né? Porque você não está bem. Olha as bicicletas, olha. O pessoal usa bastante bicicleta, só tem uma parada ali, olha. Eu vi um grupo de turistas também caminhando de bicicleta. O que é isso aqui? Vamos ver o teatro, acho. Só essa beira de rio aqui já vale a cidade. Olha isso. Esse é o teatro Arrayaga que eu estava procurando, achei que fosse tão longe. Mas é aqui que sai, então, aí o primeiro ônibus turístico. Vou ver onde que é o ponto que sai dez e meia. Um outro ponto de vista aqui, gente, de trás do teatro. Gente, olha isso, ele fez a maravilhosa. Gente, acho que meio que eu mudei de ideia, viu? Estava vendo aqui no mapa turístico, é bem perto tudo, viu? Acho que vou dar mandada a pé hoje. Aqui eu tenho hoje e amanhã. Acho que eu vou dar mandada a pé aqui hoje. Vou filmar aqui essa região e amanhã faço a outra parte da cidade. Porque 16 euros para 4, 5 pontos não compensa, viu? Vou fazer isso. Então, vou filmar aqui agora. Tem o Mercado da Ribeira também. Vou filmar, depois vou lá na Gran Via também. O funicular, tudo aqui perto. Então, passo o dia aqui perto hoje e amanhã vejo o outro lado da cidade. Então, bora lá que eu vou filmar aqui essa parte aqui da ribeira para vocês. Estava do lado de lá. Atravessei aqui pela rua. Baixei aqui. Então, vou fazer essa parte da ribeira aqui. E depois vou caminhar para o lado de lá. Se eu ver que está muito cansativo, eu pego o ônibus. Se não, não vou pegar não. Porque é tudo muito pertinho, viu? Dá para fazer caminhando mesmo durante o dia aí. E eu economizo um dinheirinho. Então, aqui essa parte que eu estou vindo é o casco velho. Casco velho. Acho que é a parte antiga da cidade, né? Vou filmar lá. Depois vou ver onde que é o mercado. Mais para trás, eu acho, o mercado aqui da ribeira. Vou mostrar essa parte do jardim aqui. Porque eu vim aqui por baixo. Depois lá, chegar lá, eu atravesso e volto pelo outro lado. Ou volto por aqui mesmo, que está sombra. Porque apesar de hoje estar mais fresquinho, né? Já são 11h30 agora. O problema é que eu estou com vontade de ir no banheiro. E tomar um negócio para o meu estômago. E até agora eu não achei nada aberto. Estou aí com cara de quem tem para vender, viu? Vamos descer aqui. Quem sabe ali está aquele povo lá. Sempre onde tem povo, tem coisa para vender, né? Vamos ver. O que é isso aqui, será? Vai para onde? De onde vai desaparecido. Olha lá, coitadinho do velhinho. Aqui não sei para onde vai essa saída. Olha, um olhando para o outro, já estão querendo se pegar, olha. Olha só. Aqui a exposiçãozinha de... Ai, olha. São ervas, gente. Ao barraca. Será que é o barraca alfavaca, será? Ai, que delícia. Olha. Salada, gente. Olha, tomatinho. Tomate, 1 euro. Está para a mudinha. Muito bonitinho, viu? E eu que não acho um dito cujo de um banheiro, vou ter que ir nessas coisas caras aí mesmo. Para tomar um desayuno e usar o banheiro. Olha, mais exposição aqui de plantas. Ali tinha plantinhas comestíveis, né? E aqui são as ornamentais, olha. A mocinha, acho que vai tocar, olha. Vamos ver se ela vai tocar. Está um domingo bem tranquilo. Muito tranquilo. Olha que ponte bonita, gente. Vou fazer uma foto aqui para mim de recordação. Olha, gente. Eu acho que esse aqui é o Ayuntamento de Bilbao. Vamos ver se eu pego de uma outra forma para pegar a imagem mais nítida, tá? Gente, então aqui é realmente o Ayuntamento de Bilbao. E não se pode ver por dentro, tá? Só a arquitetura mesmo. Gente, mas que povo simpático dessa cidade, viu? Olha, estou adorando, viu? Até me arrepia de falar de tão hospitaleiros que são. Vou fazer uma imagem mais legal aqui da vista. Olha isso, gente. Que coisa mais fantástica. É, realmente não vale a pena pegar o bus turístico, não. 16 euros. Os principais pontos estou fazendo todos a pé. Mesmo sem ter comprado meu refrigerante, que eu estou aí com um pouco de azia e que me comi... Ah, as tal das tapas que eu comprei ontem para experimentar a tal da tapa, né? Acabou que me fez mal a tapa. Me deu um cagote de madrugada. A sorte é que... A sorte é que não tinha... Olha que bonito. A sorte é que eles não estavam lá, né? Porque pensa você passar uma noite de rainha na casa dos outros e ficar toda hora levantando com cólica de intestino para ir no banheiro, né? Fora o cheirão, né? Que fica. Mas fazer o quê, né? A gente passa mal, a gente não escolhe muito. Olha, gente, que avenida fantástica. Então, por isso que eu estou até com um pouco de dor de cabeça, viu? Mas a minha vontade de conhecer é maior do que tudo. Eu vou ver se eu acho aqui um lugar para comprar uma água tônica para mim. Na verdade, eu tinha água tônica lá, mas acabei não trazendo, porque eu não vim com a mochila, sabe? Estou falando, falando, falando. Vocês não nem prestam atenção, acho, né? No que eu estou falando tanto aqui. Mas está bom, porque assim eu vou conversando com alguém, né? Converse comigo mesmo. Então, gente, agora, olha, eu vou ver se eu acho o funicular, que é para cá, para dar mandada no funicular, então. E eu vou ver se eu acho a tal da... Olha, fica aquilo lindo lá. A gente vai saindo, vai vendo os pontos, né? Gente, olha aquela ameda gostosa. Mas eu acho que eu vou atravessar do lado de lá, porque tem umas imagens bem bonitas que eu quero fazer do rio para vocês. Mas aqui está uma sombrinha gostosa e o funicular é aqui. Mas eu vou pegar só aquele pedacinho ali, depois eu volto para cá de novo. Gente, não se entende nada do que falam, viu? Algumas pessoas, só eu entendo as que falam mais devagar, mas a maioria que fala muito rápido, aqui não dá para entender. E o fete. Não é dica de nada. Patavinas. Olha que bonito. Olha, que será aquela porta lá? Depois eu vou ver. Na verdade, eu tenho que ver depois como é que eu vou herto, né? Tchau, 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 tchau.